É, meus amigos, enquanto nós aguardamos aí a chegada de Resident Evil 4 Remake, nós estamos aqui ansiosos por mais informações acerca desse jogo maravilhoso do nosso querido Leon. E hoje, rapaz, mais precisamente, né, data que eu estou gravando esse vídeo, o Game Informer veio a público aí anunciar a cobertura do seu mês de fevereiro, que será o Resident Evil 4 Remake, então nós podemos esperar aí muitas novidades do jogo por parte desse veículo, e eles lançaram um videozinho mostrando cenas novas, caras, de gameplay do jogo que eu vou mostrar aqui pra vocês, nós vamos analisar juntos, e também temos informações a mais que eu vou trazer pra vocês também. Saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre, e vamos aí pra mais um vídeo delicioso de Resident Evil 4 Remake, se você está curtindo essa cobertura aqui, deixa o likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ver notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site que é o meiolo.net pra poder ficar por dentro lá das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e considere, se você puder, se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas como participar de sorteios, ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp e ter o seu nome também eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto aí, assiste esse vídeo até o final e deixa um comentário acerca do tema proposto, que já ajuda demais, beleza, meus amigos? Então, bora lá, deixa eu trocar minha tela, porque nós temos muito o que falar aqui, muito o que conversar sobre as novidades de Resident Evil 4 Remake que foram reveladas recentemente. Estou aqui, primeiro, meus amigos, antes da gente partir pro vídeo da Game Informer que tem lá as novidades de gameplay em vídeo do jogo, vamos ver aqui algumas novidades que foram reveladas com relação às mecânicas de Resident Evil 4 Remake no site da IGN, ó. Resident Evil 4 Remake está removendo Quick Time Events e adicionando missões secundárias. Bora ler essa matéria. A Capcom compartilhou novos detalhes sobre o próximo remake de Resident Evil, que é o 4. Isso inclui a confirmação de que removerá eventos rápidos ou Quick Time Events, deixa eu até dar um zoomzinho aqui na matéria, poder ficar melhor aí pra vocês acompanharem também. Isso inclui a confirmação de que removerá eventos rápidos, adicionará missões secundárias e introduzirá facas quebráveis. A Capcom forneceu uma ideia melhor do que os fãs podem esperar do tão aguardado remake em uma nova história de capa para o Game Informer. A mudança mais significativa do remake é que não haverá eventos rápidos, ou os Quick Time Events, no caso, tá traduzido ao pé da letra, pessoal. A história do Game Informer, no caso aí, a edição, né, menciona que as missões secundárias também estão sendo adicionadas ao remake, afirmando que os panfletos azuis localizados no jogo são usados para coletar missões secundárias pra você completar, com exemplos incluindo resolver um quebra-cabeça, rastrear e eliminar um inimigo específico. O medalhão azul colecionável que apareceu no original também retornará no remake, aquele que a gente tem que quebrar lá, que quando a gente quebra uma certa quantidade a gente tem um item especial lá no mercador. Uma das grandes mudanças aqui, né, uma das mudanças de jogabilidade, na verdade, mais interessantes é que as facas terão durabilidade limitada e quebrarão após um certo uso. No entanto, você pode armazenar várias facas em seu inventário. Além disso, você terá a opção de trocar joias com o comerciante em troca de itens como ervas amarelas, mapas do tesouro e acessórios para armas. Resident Evil 4 Remake também muda Ashley Graham, que não tem mais uma barra de saúde, mas se ela sofrer muito dano, ela ficará em um estado abatido e precisará ser revivida. Se ela for atingida quando estiver em um estado abatido, ela morrerá. Um representante da Capcom disse que os desenvolvedores querem fazer com que Ashley se sinta mais como uma companheira natural e menos como uma segunda barra de saúde para tomar conta, confirmando que ela pode realizar coisas como mandá-la através de um forro para abrir uma porta que está trancada no outro lado. Aqui ficou um pouquinho estranho, mas a gente vai dar comandos para que ela nos auxilie durante a nossa jornada no Resident Evil 4 Remake, como abrir portas, passar por locais que o Leon não consegue passar, esse tipo de coisa. E aqui eles dão um encerramento, falando que o Resident Evil 4 é o mais recente da série de remakes da Capcom e tudo mais, e o Game Informer, eles estiveram lá no Japão, na sede da Capcom, e puderam jogar alguns capítulos do jogo e também alguns cenários muito conhecidos pela gente aqui que gosta bastante do original. Isso é uma das coisas que eu estou muito curioso para poder ver, porque eles vão trazer mais informações para a gente disso ao longo do mês, dessa cobertura que eles estarão fazendo. aí, né? Então, bora lá agora, meus amigos, para o prato principal desse vídeo aqui, eu diria, porque temos aqui o vídeo da Game Informer, né? Falando sobre essa cobertura exclusiva que eles estão fazendo do Resident Evil 4 Remake, e aqui nós temos alguns trechos novos de gameplay para a gente poder conferir, então bora tocar o vídeo aqui e a gente vai conferindo aos pouquinhos aqui o que eles mostram para a gente. Simbora, deixa eu dar um grauzinho aqui no volume, deixa eu dar um zoomzinho aqui também, bora lá! Ok! Nossa! Isso aí a gente já tinha visto. Ó, eles visitaram o Capcom e Osaka, ó, trecho novo de gameplay, aí a gente vai voltar daqui a pouquinho para poder conferir com mais detalhes, pessoal. Rapid Fire! Olha! Olha! Beleza! Aqui, ó, eles mostraram para a gente alguns pequenos trechos onde nós podemos ter um vislumbre aqui de algumas partes que não tínhamos visto antes, como essa parte aqui nessa igreja, onde a gente vê um pouco mais aqui dos nossos inimigos e tal, segurando essas tochas e tal. A gente pode ver aqui que está num cenário chuvoso, né? Passou aqui bem rapidamente, a gente já teve esse corte, mas eles vão voltar daqui a pouquinho para um ponto muito interessante. Primeiro eles vão mostrar aqui o nosso querido Leon com o Luis Serra, com a Ashley ali aparecendo também. E aí nós temos esse ponto aqui, pessoal, ó, que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, a gente pode ver que a Ashley está sendo levada pela galera, como acontece mesmo lá no jogo e tal. Tem um status de help aqui embaixo, ó, com uma barrinha, tá vendo ali? Uma barrinha enchendo e tudo mais. Isso daqui eu não entendi muito bem e eu não sei se eles já liberaram detalhes acerca disso, tá? O que eu peguei de informações mesmo é o que eu acabei de ler para vocês ali com relação ao Game Informer e eles disseram também sobre ela entrar no estado de abatida. Mas essa barrinha aqui, ó, pelo que me parece, essa barrinha aqui da Ashley sendo levada com um help ali, ó, será que se essa barrinha encher a gente perde ela totalmente e dá falha na missão porque eles conseguiram levar a Ashley embora? Deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Se vocês já viram alguma confirmação acerca dessa barrinha ali, deixa aqui embaixo nos comentários poder complementar, viu, meus amigos? E aí, ó, uma outra coisa interessante, nós podemos ver aqui a faquinha, como eles mencionaram, que agora tem durabilidade, a gente até viu que a gente vai poder utilizar ela como uma espécie de parry contra o cara da motosserra e devem ter outras situações que a gente vai poder utilizá-la também, mas aqui nesse momento a gente usa para poder salvar a Ashley desse cara aqui, desse inimigo que está levando ela embora. Muito legal e o cenário realmente está muito bonito, é a parte da igreja, né, que eles estão mostrando aqui para a gente, só que de uma forma diferente, né, num ângulo diferente, um pouco mais avançado, na verdade, do que a gente viu naquele segmento anterior. E aqui, cara, é uma coisa interessante da gente reparar, ó, esse é o nosso HUD de armas. Isso daqui me lembrou muito o HUD que o The Last of Us usa, tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação ou falando que está imitando o que é bom ou o que é ruim não, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu só comentei do The Last of Us porque eu bati o olho aqui e eu lembrei, como eu joguei recentemente o The Last of Us Parte 1 e tudo mais, porque a gente tem os quadradinhos ali a mais, tanto do lado esquerdo quanto para cima, quanto para baixo, quanto para o lado direito, que a gente aperta duas vezes no de pad e aí a gente pega a arma que a gente quer, a gente aperta duas vezes do lado direito também é a mesma coisa. Então a gente vai andando por esses quadradinhos apertando o que pede, né, como o desenho ali diz, e eu tô trazendo isso porque eu gosto pra caramba desse tipo de HUD. Eu acho que fica bem legal mesmo, acho que fica bem mais agradável, mais confortável até, pra gente poder ir navegando através do arsenal do Leon. Agora uma coisa aqui que eu fiquei pensativo, será que esses quadradinhos aqui das armas, né, eles já vão vir todos habilitados daquela maneira, ou será que a gente vai ter que encontrar algum item especial pra poder fazer alguma espécie de upgrade, pra gente poder ter acesso aos outros quadradinhos? Ao que me parece, pode ser que eles já venham todos ativos aí e a gente vai preenchendo eles à medida que a gente vai pegando novas armas. Mas conhecendo a Capcom como ela gosta desse negócio de itens pra poder melhorar aí os nossos recursos, melhorar inventário e tudo, acho que eles podem colocar de uma maneira, tipo, eles começam aqui com os quatro quadradinhos tradicionais e aí eles colocam lá itens pra gente poder coletar em áreas secretas de repente e tal, ou então enfrentando algum inimigo mais forte nas missões secundárias que eles disseram que vai ter e aí a gente vai aumentando esses espaços dos quadradinhos aqui pra gente poder comportar mais armas e ter acesso a elas mais facilmente, mais rapidamente, né? O que eu digo pra vocês, meus amigos, é que tudo que eles estão mostrando até o momento eu tô curtindo pra caramba. Aqui a gente não tá com uma qualidade muito foda do vídeo não, tá? Tá em 1080p, não em 4K e tudo, mas eles devem liberar esse vídeo com a qualidade mais alta depois. Então assim, nas próximas informações que eles trouxerem, que eles vão fazer uma cobertura durante esse mês com vários segmentos do Resident Evil 4 que eles jogaram, a gente vai trazendo essas novas informações pra vocês aí em 4K também, nesses vídeos em 4K com a máxima qualidade aí que vocês merecem. Então, meus amigos, agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessas novas informações aí acerca de Resident Evil 4? Isso aqui deixou vocês mais empolgados, né? Tantas novidades que a IGN trouxe quanto esses novos segmentos de gameplay também. O que vocês me dizem acerca disso? Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos, e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e... FUEMOS, meus amigos! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri